E nossos amigos do Surfland estão no ritmo de despedida de 2018. Carol e Tatuí é com vocês! O Brasil com tudo! Os destaques de 2018! E para relaxar, onda grande! Oi galera, Surfland, saideira de 2018 e nossa, que ano para o surf! O que não faltou foi emoção para todos os gostos e corações. Carol, certamente esse ano entra para a história, não só para o surf brasileiro, mas mundial também. Se tempos atrás o surf era o Brasil contra o resto do mundo, agora as coisas definitivamente se inverteram. E diante da quantidade de vitórias que tivemos no CT, realmente os gringos têm que correr atrás. Em 11 etapas da divisão de elite do surf esse ano, 9 terminaram com o brasileiro no lugar mais alto do pódio. No domínio nunca visto antes no tour. Apenas Julian Wilson, o vice do ano, conseguiu se opor à supremacia verde-amarela. Ou pelo menos tentou. Foram sete vitórias na sequência, da segunda etapa em Bels até a oitava em Limor. Nesse meio, Sacoarema, Bali duas vezes, Jeffries Vey e Taiti viram a mesma bandeira tremular, a nossa! Bem, para não perder a graça, Julian ganhou novamente, dessa vez na França. Mas nada que abalasse o rolo compressor brasileiro que seguiu a toda. Levou a etapa de Portugal e finalmente a derradeira em Pipeline. E o saldo do ano ficou da seguinte forma. Gabriel Medina com três triunfos, Ítalo e Idem. Filipinho levou o caneco duas vezes e até o estreante William Cardoso não se fez derrogado e papou uma também. De todas essas vitórias, não há como deixar de destacar Filipinho em Sacoarema e na África do Sul, onde não teve pra ninguém. Da mesma forma, Ítalo redefiniu o surf de costas pra onda em Bels. E para terminar, o nosso bicampeão mundial Gabriel Medina ainda invicto na piscina do rancho e simplesmente espetacular nos canudos do Tai Chi de Pipeline. Sem dúvida, 2018 vai deixar saudade. O título de destaque esse ano, sem sombra de dúvidas, vai ficar com Ítalo Ferreira, que ganhou nada menos do que três etapas do CT. E com o surf de costas pras ondas, que certamente vai editar o ritmo nos próximos anos. Desde a segunda chegada no CT, o potiguar Ítalo Ferreira já prometia dar muitas alegrias para a torcida brasileira. De cara, foi o calor do ano em 2015, terminando sua temporada de estreia em uma impressionante sétima colocação. E se os dois anos seguintes não corresponderam às expectativas, 2018 pagou a sua conta com juros e correção monetária. Afinal, muitos se perguntavam quando seria a tão esperada primeira vitória de Ítalo no tour. E ela veio esse ano e repetiu-se outras duas vezes. E não foram quaisquer vitórias. Em Bells Beach, quando todos esperavam pelo triunfo de Mick Penning em sua etapa de despedida do tour, Ítalo apresentou um surf de costas que deixou a todos boquiabertos. Tamanha modernidade e velocidade. Roubou a cena com direito a elogios rasgados do próprio homenageado mor da festa. Repetiu a dose em Bali, dando um verdadeiro show de surf e passando por cima de todos os que ousaram a se colocar em seu caminho. Vídeo taitiano Michel Burreis, que até agora não anotou a placa do caminhão. Para fechar a conta, Portugal. Uma saraivada de aéreos dos mais variados tipos e outro adversário barra espectador na final. Dessa vez, a vítima foi o francês Juan Duru. E com desempenho como esse, Ítalo Ferreira entra definitivamente como mais um brasileiro postulante à conquista do título de melhor sufista do mundo. Para a desespero dos gringos. Ela não ganhou nenhuma etapa esse ano, mas foi o destaque entre as meninas que correm o CT. Tatiana Weston é cada vez mais afiada e mais brazuca do que nunca. O nosso surf feminino ganhou um super presente esse ano. Tatiana Weston Webb, radicada no Havaí, mas nascida na brasileiríssima Porto Alegre, decidiu optar por correr o tour sob as cores verde e amarela. Já se preparando para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. E fez bonito no seu ano de estreia como integrante do time Brazucas. Duas finais em Bels, Lulo Ato e mais duas semis em Sacuareme e Keramas. De quebra ainda fez bonito nas complicadas direitas de J-Bay e na França, terminando seu ano na quarta colocação geral. Com apenas 22 anos, o surf de Tatiana certamente ainda tem muito a crescer e trazer muito orgulho e alegria para a nossa torcida. Além de inspirar as nossas meninas para, quem sabe, a próxima temporada brasileira vir vestindo saias. Com o El Ninho a todo vapor, a temporada havaiana também tem tudo para entrar para a história. São tantas ondulações entrando, cada uma mais potente que a outra, que estão fazendo a alegria da galera por lá. Se por aí o tal do El Ninho torna o nosso verão uma autêntica fornalha, lá no Hemisfério Norte ele faz a alegria da galera do surf. No Havaí são inúmeros swells bombardeando as praias e proporcionando condições para todos os gostos, principalmente os dos mais atirados. E não é à toa, John John Florence tem aproveitado seu período sabático afastado das competições para se divertir com seus amigos nos Out Reefs locais. Out Reefs são formações longe da arrebentação das praias, que no entanto, proporcionam ondas épicas diante das condições certas. E a prova está nessas imagens, mostrando que para quem está no hip, emoção não tem limite. E para a gente encerrar o ano em grande estilo, vamos conferir um pouquinho mais do que de mágico o surf nos proporcionou em 2018. É isso aí, Carol. Hora de descansar para voltarmos com tudo na cobertura do surf em 2019. Vamos recarregar as baterias. E você de casa, contagem regressiva para o dia 3 de abril, quando o CT volta diretamente da Austrália. Feliz Ano Novo! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL